Como é que é o nome da sua irmã? Fabiola Fabiola? 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 É você que é Fabiola? Você não quer falar com o Papai Noel? Ela não quer falar com o Papai Noel? É a Leão Não quer falar com o Papai Noel? E você, ela não quer falar com o Papai Noel? Ah, por que você não quer falar? Olha a outra amiguinha aí para falar com o Papai Noel Oi, meu querido Como é que eu sou agora? Não, não vai ficar assim não, velho Ela não tem nome, ela não tem nome, né? É Rana? Oh, Rana, você já fez o seu pedido para o Papai Noel? Ah, que bom Então agora é só guardar Baixo da árvore, né, tá? Que jantar um para você, tá? Ah, obrigada Ah, obrigada Ó, obrigada